Boa tarde, João Neto, Magalhães, mas como sempre, principalmente a você que nos dá essa honra de ter a sua companhia e fazendo com que essa audiência cresça cada vez mais. Obrigado de coração. Olha, na verdade o PSL até agora não disse ao que veio, pelo menos aquela história. Há correntes que querem candidatura própria, há correntes que dizem que não. Eu conversei com o presidente do partido no estado do Piauí, o vereador Luiz André, e ele disse o seguinte, não tem condição nenhuma do PSL ter candidatura própria. Por quê? Porque tem gente querendo puxar, dizer o seguinte, a gente vai ter como candidato ou Rubenita Lessa, advogada, ou então o Daniel do Asfalto. Então tem corrente desse, digamos assim, dessa tendência. Só que o vereador deixou bem claro, isso não há condição por dois motivos. Primeiro, é que lá atrás, quando se ensaiou a candidatura própria, o nosso candidato, que era o Walter Rei das Mortes, não chegou a 2%, quando se esperava, no mínimo, ter dois dígitos para ser competitivo. Então não vai ser agora, em pena a pandemia e, digamos assim, a toque de caixa, que você vai ter um candidato viável para disputar uma campanha. Então a tendência realmente é seguir marchando com o prefeito Firmino Filho. Pelo menos é o que deixa muito claro o presidente do PSL, o vereador Luiz André. Portanto, quero crer, meu caro João Neto, respondendo a sua pergunta, que esta possibilidade está completamente sepultada de ter candidatura própria aqui. Mas é esperar para ver.